galera é o seguinte tem essa ferramenta chamada repositório muita gente não conhece essa ferramenta galera repositório é a gente tá vendo que o requer gema da uma guerreira eu lembro que eu paguei no meu é 350kk de moeda é um pouquinho caro mas não é tão assim e aí galera nessa ferramenta vocês podem estar comprando os players que acaba sendo mais barato né na consignação a gema da alma guerreira a 300kk gema da uma guerreira vocês compram clique com o botão direito mouse para usar tá o meu é ele já tem essa opção que a repositório quando a gente compra o outro item libera essa ferramenta e aí você pode escolher qual como você quer como eu tenho r9 escolhi esse combo mesmo eu com anel g17 eu tenho anel g17 ó eu posso tá utilizando o anel r9 o p3 no combo então ele vai ativar o combo porém eu não tenho ornamento r9 aí aí eu não tô usando o combo do ornamento r9 e aí a gente tem outros combos né então exemplo eu posso ativar o combo r8p3 que no caso aqui ó r8p3 r8p3 eu vou usar o combo dá pra usar quatro partes do combo e aí eu fico com o combo do r8p3 o que ele fornece e ele fornece vida mil treze de vida em intervalo de ataque menos das e nível de ataque mais 15 certo se eu tivesse o elmo r8p3 eu estaria pegando um pouco mais de combo certo olha eu tô com 199 de nível de ataque com esse combo do r8p3 se eu tirar o combo do r8p3 colocar o r9 ó eu vou ficar com 184 nível de ataque porém aumenta mais o nível de defesa tá vendo tô com 80 nível de defesa porque o r9 ele fornece bastante é nível de defesa né no caso 20 níveis de defesa então eu particularmente prefiro r9 galera do que o do que o r8p3 mesmo r8p3 me dando 15 níveis de ataque porque arqueiro é bem franzino a classe arqueiro não tem muita defesa e para mim acaba sendo melhor é tanto pvp quanto para o pv para aguentar mais dano e tudo mais tá então vocês podem tentar utilizando o combo se eu tivesse 7g 17 up 3 e tá para cá eu conseguiria usar o como dele ou escolher o r9 por aí vai tá já uma ajuda legal entendeu e aí você clica com o botão direito do mouse para vocês ativarem o item do combo aí fica nessa cor iluminado beleza e aí você consegue ver os combos aí que tem aquele com o botão direito do mouse ela desativei clique novamente ativou beleza é isso que eu queria falar para vocês galera sobre o repositório aqui do pw como funciona para estar escolhendo o melhor combo de vocês dos 7 e tudo mais tá espero que tenham gostado do vídeo se inscreva canal e é nóis valeu